Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Divaldo Marques, mais precisamente da música Tem Cabaré Essa Noite Recentemente o cantor deu entrevista ao podcast Conversa Essa de Arlindo Orlando E acabou falando algumas coisas que meio que suspeita que sua parceria com o cantor Nathan não terminou nada certo Em certas partes da entrevista o cantor acabou relatando que mais nunca ele grava uma parceria com outro cantor Se a música dele estiver estourada Divaldo Marques ainda acabou falando que pode ser o maior cantor do Brasil, ele não vai gravar Em outras partes da entrevista Divaldo Marques acabou relatando que ele não gostou nada bem Onde ele gravou a parceria com o cantor Nathan, sendo que Nathan foi para o programa do Faustão e ele não foi Vem entender Mas nesse meio de ao conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no meio da música nordestina Seja ele no meio do forró, do piseiro, da pisadinha e do arrocha Pois é rapaziada, como vocês sabem aí, que vocês que acompanham o canal Ebenção Isla e sabem toda a trajetória dessa música Tem Cabaré Essa Noite Que foi uma das músicas que viralizou nas redes sociais recentemente Até os dias atuais a música ainda continua de um sucesso Porém, o tamanho do sucesso dessa música foi o tamanho da treta no início Vocês acompanharam que teve inúmeras versões Teve Nivaldo Marques, teve Guto e Flavinho que são os compositores da música Teve a banda Sem Retoque, Asas Livres, Nivaldo Marques e a banda Cintura de Mola Nivaldo Marques e o cantor Alas Arraes e tudo mais Nivaldo Marques e o Alas Arraes Sem Sombras de Dudo Foi uma das maiores tretas que existiu Onde o Alas acabou fazendo os stories lá no seu Instagram Falando que fizeram uma covardia com ele e tudo mais Porém, dessa vez parece que a parceria entre Nivaldo Marques e Natan Não terminou nada bem Recentemente, o cantor deu entrevista ao canal A conversa essa de Arlindo Orlando, como eu falei pra vocês no início do vídeo Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo Pra vocês irem lá e conferirem Onde ele acabou relatando algumas coisas Onde ele falou que a parceria dele com o Natan Deu certo daquela forma, sabe rapaziada Ele falou que não existe treta entre ele e Natan E nem Klebe Show Klebe Show que faz parte da equipe de Natan Seleciona a música pro repertório e tudo mais Eu vou mostrar esse corte aí Da entrevista que ele deu no Arlindo Orlando Pra vocês darem uma observada Pra vocês terem noção do tamanho Desse embrulho todo que deu aí Na música tem que acabar essa noite É, o Klebe Show ele tá sempre ligado no que tá acontecendo E fazendo os feats, a pergunta que eu fiz Eu faço aqui agora É, a vantagem E se é que tem desvantagem Vamos perguntar uma coisa nova, uma coisa diferente Vantagem e desvantagem de fazer um feat como o Natan Vantagem Que a música deu um boom Legal, ligeiro Ela tava vindo Ela ia crescer do mesmo jeito Tem que a baré veio e ela ia crescer do mesmo jeito Mas ela deu um boom Filé da Bahia E a desvantagem, qual foi? A desvantagem foi Vou falar aqui agora Falando de coração mesmo Qual foi a desvantagem do meu ponto de vista? Porque se você faz um feat com a banda Esse feat estourou Pra onde você for, você tem que honrar Eu vou pra Globo Eu vou com Fulano e ciclano que estourou Eu vou pra TV Era Tu Eu com não sei quem que estourou a música Eu vou pra Bande Eu acho que o correto é esse Então você faz um feat Faz um clipe E quando estoura O cara chega na televisão sozinho Essa foi uma grande desvantagem pra mim Nada contra Tenho raiva de Natan Raiva de Kleber Todos os meus amigos Bato papo com ele Questão comercial, né? Só o que eu tô falando aqui Do meu ponto de vista Que eu tô falando aqui Sendo aberto Você faz um Já que não queria participar Não fazia o clipe logo, pronto Mas só cantar música Que depois eu vou pra televisão sozinho, pronto Porque pede o clipe E depois chega na televisão Não, pô Essa aqui tem cabaré Mas aqui é Foi gravada por ele Só vai se for os dois Caso contrário, não vai Mas isso não acontece Mas Lembra o que eu falei no início? Deus proverás Essa é a única palavra que eu tenho a dizer Sobre esse assunto Será que isso Isso te traria Algum Algum Incômodo? Não, não É algum ensinamento Pra futuros feitos De dizer assim Muito, muito, pronto Cara, eu vou fazer Mas assim Algumas exigências Pronto, vamos lá Vamos lá Vou puxar o assunto agora Correto Desse dia pra cá Me ensinou Primeiro passo que me ensinou Hoje eu não gravo Uma música do meu CD mais Como artista Eu sou fã de Ivete Gustavo Lima Mas se Ivete Gustavo Lima Não falando por egoísmo não Falando do coração Bora gravar tal música Do teu CD aí Eu não gravo Bora escolher outra A gente vai fazer outra Vamos comprar outra Na mão de um compositor Bora fazer Começar do zero Começar do zero Vai pegar uma música Que já tava lendo Que já tá no meu CD Eu não faço isso mais nunca Isso aí foi Eu fiz Isso aí foi um aprendizado Pra minha vida Não faz isso mais Não faz mais nunca na vida Ih, é, mano Não Nival, toma aqui um milhão Pra tu fazer Não faço não Quero um milhão não, pô Fica com seu milhão lá Não quero não Eu entendi Tô falando não Tipo com água Tô falando de coração Não, estratégia de Entendeu? De carreira De estratégia de carreira Fora de ser assim, ó Como, tipo Tem uma banda que eu vou fazer agora Daqui a pouco Tô indo pro estúdio Eu tô aqui só o pó da rabiola Tô dormindo 3, 4 horas de relógio por dia Desde segunda Desde sábado Mas tô fazendo tudo por amor Se tiver aqui 10 entrevistas pra fazer por noite Eu faço todas elas Então vamos lá Tem um fit pra fazer daqui a pouco Mas esse fit O Arruda ali já tá ciente Documentação já foi tudo passada Os dados dos documentos já mandou tudo, não foi? Dos compositores, da cantora Todo o procedimento Tu pode falar? E, pera, vamos chegar lá Vamos chegar lá Aí o que acontece Aí o que acontece É Uma música Tem uma música aqui, Nivaldo Bora fazer, bora Agora, poxa Eu gostei dessa música aqui Que o Nivaldo gravou Bora fazer fit junto Um milhão eu não faço, velho Eu não faço, não O cara pode até Hoje tem aplicativo pra isso, né? Pegar uma música ali Corta uma voz Ele vai cortar lá Mas a minha chamada Ele não vai ver nunca Vou chamar pra você Pra cantar comigo Não vai ver nunca Ele pode montar a música Que tem aplicativo que faz isso Tira uma voz de um texto Bota outro Vai montar Ali vai ser montagem E se for montagem Melhor ainda Que os processos é maior Mas pra eu cantar mesmo Eu não faço isso mais, não Dois do meu CD Mas nunca na vida Eu servi de aprendizado Aí hoje é assim Agora Nivaldo tem aqui uma música top mesmo Eu não quero nem saber quem é a banda Gostei da música? Se você acredita na música A cantora começou a cantar agora Tô nem aí, rapaz Eu gostei da música O jeito que ela vai cantar Não sei Agora vou participar da música Que eu gostei Aí sim Mas no meu CD mesmo Mas nunca na vida Pois é rapaziada Como vocês acabaram de assistir aí Nesse corte Na entrevista do Conversa S Em momento algum Nivaldo Marques falou Que existe treta Entre ele e Natan Mas pelas suas palavras Dá pra nós percebermos nitidamente Que a parceria ali Parece que não terminou nada bem Já era algo Que era previsto Não só por mim Que acompanho O cenário da música Diariamente Mas como vocês também Que acompanham o canal Emerson Isley Porque é uma parceria Entre Natan E Nivaldo Marques Pelo tamanho que Natan Está nesse exato momento Claro Que ele ia sair mais favorecido Do que Nivaldo Marques Mas também pra Nivaldo Marques Não vamos dizer que foi um fracasso Dos fracassos Dos fracassos Claro Ele também ganhou alguma coisa Com essa parceria de Natan Algum Nem que saiba Notoridade em alguns estados brasileiros Como por exemplo No Ceará Que é muito mais difícil Cantor baiano Ainda mais cantando lambada Entrar Mas enfim rapaziada Vocês acham que Nessa parceria da música Tem que acabar essa noite Entre Natan E Nivaldo Marques Quem saiu melhor Nesse fit aí Natan Ou Nivaldo Marques Deixe aqui nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau